Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nos enfoque em falar sobre hepatite, porque amanhã é dia mundial de hepatite e portanto enfoque na hepatite e principalmente nas hepatites virais e hoje é um enfoque de programa Mais Saúde. E para falar-nos sobre esse hepatite e tudo, que é os tipos de hepatites que existi, não tenho como convidada a doutora Solange Gomes, que é gastroenterologia, para dar-nos o melhor explica-nos melhor no que é isto de hepatite. Vulgarmente não te ouvi falar de hepatite, mas não está gostado de entender porque de certeza muita gente quer saber que tem vários tipos, não é doutora? Obrigada por você ter aceito o convite e poder estar de lima a nós, de partilhar um bocadinho sobre esse assunto. Bom, boa tarde. A mim que tem que agradecer desse convite. Sim, senhora, pela manhã é dia mundial de hepatite. E hoje não sabemos fazer mais ênfase na hepatite viral, porque na realidade ele é a causa mais frequente de hepatite. Mas antes de começar realmente e falar na causa, eu queria só dar-nos uma breve noção sobre o que é hepatite, na realidade. Hepatite é nada mais que a inflamação de fígado. Agora, entre as causas mais frequentes de hepatite, está hepatite virais, está álcool, está também com as doenças metabólicas, por exemplo, fígado gordo, ou estetose hepática, mas mais comumente conhecido para fígado gordo. Agora, a estetose hepática também está por álcool e está a estetose hepática de origem não alcoólica. Mas também tem outras causas de hepatite. É claro, tem hepatite medicamentosas, por isso é muito importante, ele é um assunto muito importante, já que a automedicação é a única causa frequente de hepatite medicamentosa. Também tem outras causas de hepatite, autoimune. Tem várias outras causas de hepatite. Mas, sim, mas a senhora fala hoje, não sabe a fala de hepatite virais aguda, não? Não querendo dizer que nunca te dá um tirinho na queijo também, que hoje é curioso, não gostar de saber e telespectadores também, não é? Agora, antes de não avançar, doutora, eu queria só deixar, portanto, para quem que te assistiu hoje, não está em direto. E se vos outros quiserem entrar nessa conversa, para os outros dúvidos, mas doutora Solange pode telefonar para o número fixo 262-2917 ou o número móvel, que é 953, 39, 38. Vos outros participaram, vos outros pôs outras questões ou vos outros dão outra opinião também com relação ao tema que não tite a tratar ali hoje, que é hepatite. Doutora, antes de não perceber melhor estes diferentes tipos e tudo o que estes te envolver, me está a gostar de perceber melhor a pertinência, se calhar, desse programa de hoje. Por que falar de hepatite? Não tem assim tanta prevalência de casos de hepatite na Cabo Verde? Quais, não é? Bom, é precisamente o que a gente estava a falar há poucos minutos atrás. Tem sim, tem casos de hepatite, principalmente da predomina hepatite virais e dentro da hepatite virais, da predomina hepatite B, mas em breve minutos também começa a falar sobre hepatite virais. Mas uma das causas muito frequentes é o álcool. Ou seja, e não só o álcool, mas também a hepatite produzida por depósitos. Por exemplo, por acúmulo de graça na fígara, o estetose hepático, o fígado grosso, fígado gordo, pode ter origem alcoólica e podem também ter origem não alcoólica e que elas se associam mais a doenças metabólicas, tipo diabetes, pessoas que têm problemas de hipercolesterolemia. Ou seja, que as pessoas têm colesterolem alto, não é? E têm maior predisposição ou têm fígado gordo. Agora, entre que as hepatites medicamentosas, a causa mais frequente geralmente é que as medicamentos usam antibióticos. E não sei mais pessoas que têm da fase de uso e às vezes uso abusivo de antibióticos. Então, de que as antibióticas mais frequentes, por exemplo, que as tratadas usadas no tratamento de tuberculose, pacientes que têm doenças de epilepsia e também outro grupo de medicamento frequente é a INES. Quem é que realmente, quem é que sempre tem dor, que é que recorre, sempre usa um brufem, um ibuprofem. E, no entanto, é a única que se causa. É a pretensão de um grupo de anti-inflamatórios no estoradeiro e é a única que se causa frequente de hepatite medicamentosa, por efeito tóxico sobre o fígado. Exato. Também tem as outras causas, autoimune, que têm mais a ver com base genética. Dicas causas autoimunes, é que é tão frequente. Dicas realmente que as causas mais frequentes são hepatites virais, depois álcool, depois que é o fígado gordo. Agora, em relação a hepatites virais... Mas antes, concretamente, nas hepatites virais, está gostado de explorar isso um bocadinho mais, portanto, de tudo isso que você diz a nós, que é virais, que é aqueles outros tipos, a causa mais frequente de tudo isso, a você diz a nós, várias causas, mas mais frequente na nossa sociedade ainda é álcool. Sim. É aquele que é principal. É álcool e seguido de hepatites virais. É álcool e lipose também é hepatite virais. Bom, mas o que é que tem sido pensado, já não identificado qual é que é mais prevalente na Cabo Verde, a não saber qual é que é a causa, o que é que está por detrás desses tipos mais frequentes. Então, o que é que falta fazer em termos de prevenção, de estratégias, ou o que é que tem sido feito para tentar colmatar essa situação? Bom, em relação ao uso de álcool, hepatite por álcool, tem sido desenvolver vários programas educativos para sensibilizar as pessoas a reduzir, a evitar o consumo de álcool. E mesmo o que é que já tem uma certa adição ao álcool, também, às vezes, é difícil eles deixam assim de brusco, mas é importante, as batapensas não reduzem. O dano a nível de fígado por efeito de álcool tem a ver, não tem a ver tanto com a quantidade de álcool consumido, mas também com o tempo de consumo. E, às vezes, tem pessoas que têm predisposição genética, que mesmo levando pouco de álcool tempo de consumo de álcool, e eles têm tendência a fazer danos hepáticos. E por isso que acontece com a diferença de pessoas que já têm o seu tempo de consumir álcool e que já têm tanto dano no fígado como o que é que estão a consumir, mas, em todo caso, é já descrito, já conhecido o efeito tóxico de álcool sobre o fígado. E acho que é o único problema de saúde pública importante nesse momento. Não só porque você produz hepatite, mas também consequências que você produz a largo prazo. Claro. Mesmo falando hoje, já que não se refere a gastroenterologia, ou seja, a hepatologia do fígado em particular, por exemplo, álcool pode ser causa também, pode levar a um cirrose hepático, pode levar a um hepatite crônico, a cirrose hepático. Cirrose hepático é quando tem um dano de fígado mais de um 90% de fígado. Ou seja, praticamente, as pessoas ficam só com 10% de fígado funcionando. E sem conta que o álcool pode ser causa de carcinoma hepatocelular também. E as pessoas podem pensar, não, mas aquela pode ser levante ao tempo. Mas também tem uma complicação aguda de consumo de álcool, de abusivo de álcool, que é a hepatite aguda alcoólica por álcool, que pode ter um índice de mortalidade elevado. Claro. Sim, o que é saber reconhecê-lo e tratá-lo cedo, precozmente. Esse é que é o problema, é a identificação e combatê-lo o mais rápido possível. Outra questão que você pega ali, como também estou a falar pertinente, não frisa mais um bocado, é a questão da utilização medicamentosa indevida. Na caverta, não saber que não tem essa realidade e tem de ser, não só, às vezes não que a prescrição arrisca, ou não tem tendência de vizinho tomar, chamo-me tomar também. Ele cura-lo de seu, então ele te cura-me de meu. E não tem ainda alguma venda de medicamento, portanto, nas ruas. Então, aquela é outra questão também que pode desencadear essa doença. Então, o que? O que é que nós estamos a fazer com essa situação, né? Mas é que nós estamos a dar a volta. Eu que realmente falo com as minhas pacientes, às vezes, ou que ainda falo sobre o tema, ainda falo, está muito médico na rua, sem diploma. Porque você está recebendo e a pessoa está dando indicação com base no que eles fazem, no que eles tomam e em algum momento resolvem seus problemas. Mas, na realidade, a automedicação que a pessoa usa e, às vezes, compra medicamentos na farmácia... Sem prescrição. Sim, sem prescrição médica, pode suceder. Mas o único maior problema que não tem realmente é remeditar. Consumo de remeditar. Sim, que é outra realidade. Sim. Para moda, por exemplo, Se é uma medicina que a pessoa se toma, eles têm noção, mas, às vezes, dentro daquela garrafinha que está dada, que está a pádia e vários outros componentes que estão lá, para o que se refere, às vezes, eles têm noção do que está lá, que tipo de plantas que estão lá. E, às vezes, pode ser naquele frasco que está dada. Pode ser produtos, pode ser material, pode ser plantas que podem ser hepatotóxicos. E, às vezes, as pessoas estão usando reméditar como uma opção alternativa. Exato. Por exemplo, as pessoas estão usando reméditar, às vezes, para tratar hepatite B. Porque é uma falta de informação. Você já tinha situações dessas em consultório? Sim, tem situações de que é tipo ali. Não só na consulta, como também é uma causa importante de descompensação de doenças hepáticas crônicas e na cutácia, na banca de urgência, nos serviços de internamento também. E, às vezes, por exemplo, há que paciente ter uma doença hepática crônica e vai consumir reméditar, se me está falando, e pode ser que a reméditar contém algum produto que seja tóxico. que seja hepatotóxico. E, então, é um fígado doente, um fígado danado. E, agora, eu vou também pôr outro mais produto arriba dele que se vai agredir mais. Então, é um fígado que tem que lidar com dois problemas. Uma doença hepática crônica de base, mas uma hepatotoxidade aguda. E, às vezes, a hepatotoxidade aguda pode ter diferente maneira de manifestar. Pode ser um quadro simples, que resolve, talvez, tirando somente drogas hepatotóxicas, mas pode ser um quadro que pode levar à insuficiência hepática aguda grave, ou que leva a um hepatite fulminante. O único índice de letalidade é extremamente alto, mais de 70%. Por isso é que tem noção clara para que as pessoas têm que ter más informações em relação a dizer que há doenças hepáticas, que opções terapêuticas que não têm ali, a dizer que há opções terapêuticas que têm para cada doença que pode afetar a fígado. Porque acho que é por desconhecimento, por falta de informação. Ou, às vezes, também por limitações que têm na país. Tem essa questão, doutora, que você dizer falta de informação poder gerar a uma pessoa que tem um comportamento que talvez não seja mais correto e dificultar nessa situação ainda mais. Mas também tem outra questão. É uma cultura forte, disso que você fala hoje, de remédio de terra, e de ouvir o que a Jouto Magrante está a dizer, e seguir os ensinamentos. Então, ela é uma coisa tão irraizótica, mas também de ser trabalhada a nível de profissionais de saúde, que está a fazer esse atendimento. Porque, às vezes, na tentativa de não tentar explicar e informar as coisas, não pode ser mal compreendido. De modo que não estou de chá que tudo o resto não presta, mas não tem que tentar mostrar o malefício de determinados comportamentos. Exato. Até porque, em que a pessoa está a referir, para a maioria das pessoas está a referir, na meditária, está a abrangir, e tem algumas coisas lá dentro. A medicina natural tradicional tem bastante benefícios sobre a saúde. Tem plantas medicinais que talvez até resolvem um quadro de uma doença hepática crônica, mas tem efeito, protege o fígado, tem um efeito antioxidante, tem um efeito protetor. Então, o problema está a se calhar a dizer, nessa parte da medicina tradicional, é informar o que pode ser feito. se calhar é a melhor opção, não é? Porque não tem plantas que se calhar acho que podias totosar, mas se calhar não tem outras que até ajudaria. Então, tem esse equilíbrio, não é? Entre medicina com a tradicional e a que não está conchê. Acho que é por isso mesmo, devia ter mais informação a respeito. Porque a medicina natural tradicional tem vários benefícios, não só sobre o fígado, mas sobre várias patologias, principalmente de tubo digestivo também. Agora, o ZE que as pessoas têm tendo para a medicina natural e então associá-la à remédia, é duas coisas diferentes. Exato. Então, tem que ter mais educação ao respeito, já que é uma causa frequente de hepatite, de complicações de hepatite e de mortalidade associada à hepatite. Por isso que é algo a levar em conta. Bom, doutora, então, tendo em conta isso mesmo que você diz aí, e do que as pessoas pensam sobre no TAB1. E agora, um vídeo também, que foi feito, portanto, uma pessoa escolhida aleatoriamente para não perceber o que é que pessoas estão deixando de hepatite e se está com o Xena. É um momento de não prestar um bocadinho de atenção ao que é que pessoas estão a entender por hepatite e que tipos é que existem. no TAB1. O 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 TAB1. A hepatite, eu posso dizer, é como a Covid, por exemplo. É como a Covid. Só que a hepatite é uma doença que já se falava há muito tempo. Só que a hepatite existe o remédio, não é? Combate aquilo logo. A Covid chega aqui uma explosão, entende? É um julgamento devido a Covid-19. Foi um julgamento devido porque, pronto, porque, são os abusos acumulados ao longo da história. humana. Então, porque Deus fez o nosso corpo, o nosso corpo combate todo o tipo de organismo, entende? Qualquer tipo de vírus, tomas um chá, qualquer coisa, isto passa. Mas, quando o nosso corpo não consegue combater este tipo de vírus, quer dizer que é um abuso próprio humano dos lixos no mar, dos lixos aqui, entende? É mesmo a natureza do julgamento de vírus. A hepatite, pronto, é uma doença contagiosa, pronto, graças a remédios aí, pá. Não sei o número de hepatites que há, porque eu não sou médico, mas eu sei que é perigoso e há remédio para isto, né? E isto, ainda o nosso vírus, nosso organismo, consegue combater. A hepatite, não está feia inflamação na tecido hepático, na região de Fígado. tem um hepatite A, hepatite B, C, e também um bastante peculiar, que é a hepatite E, já que é mais comum, pronto, com a cifra conforme, mas, assim, mais concreto, mas, na caos verde, não tem aquela parte que é mais comum, que é a hepatite A, B, aquele que não estou mais a falar dele. Portanto, doutora, voltando, então, agora ali a nós, há algumas coisas que foram faladas no vídeo, batatinhas, assistem testemunhas, que estava um bocadinho de encontro ao que não falo até agora, a questão de que é a rama de terra, que não é que pessoas estão a recorrer, estou a ir à hepatite mais como uma doença que pode ser tratada desta forma, não tanto no hospital, modo aquele senhor dizer, este acredita mais num tratamento caseiro do que do hospital, o que está a levar a recorrer a esse tipo de de formas de tratar, não é? E a outra questão interessante é os tipos, não é? E saber a parte da sintomatologia, que é depois o que você também explica a nós, não é? Bom, é verdade, tinha noção de uma falta, de desinformação de pessoas em relação a hepatite viral era, talvez, grande, mas, que tinha tanta noção de uma agora, e, o problema é que, é que, até existe a rama de terra que está a cura de hepatite virais, hepatite virais, eles têm esse ciclo normal, tem que ser vírus, que a infeção é autolimitada, que está resolvido espontaneamente, isso tem início, isso tem aquela fase de instalação, ou seja, aquela fase prodrômica, ou seja, que está na período de incubação, fase de período de incubação, fase prodrômica, onde está aparecendo o início de sintomas, e depois tem aquela fase de instalação, ou seja, sintomática, e depois tem aquela outra fase de que o vírus está estabilizado, o corpo defende, a infeção está estabilizado, então o vírus, tudo assim, que ele está para lá. Agora, é por causa dessa tomara meditária que cura-lhe, que ele é um erro de conceito, em relação a tipos de hepatite, não tem cinco tipos de vírus de hepatite, tem vírus de hepatite A, vírus de hepatite B, C, D e E. Na Calverda, realmente, acho que não tem mais vírus A e vírus B, por cima, aquele senhor se está flávando lá. A diferença entre esse tipo de vírus não tem a ver tanto com a forma de apresentação, se não tem diferença em relação à evolução de vírus, há complicações e tem a ver também com formas de transmissão de vírus. Por exemplo, vírus de hepatite A é um vírus de transmissão orofecal. A pessoa está apanhando na água e em alimentos contaminados. Tem outras formas de infecção, mas está predomina aquela. Vírus de hepatite A e E, transmissão é fundamentalmente orofecal. A está predomina é mais frequente à lina cabo-verde do que é. Até porque tem localizações limitadas em alguns países. Mas tanto um como o outro está associado a condições de infraestrutura básica, de saneamentos básicos edificitários. Porque se mostra a transmissão e por via orofecal se relacionaram com falta de higiene. Tanto A como E. A diferença entre hepatite A e hepatite E é que antes de chegar na diferença entre as duas, por exemplo, na A, tanto A como E existem brotos epidêmicos. A em relação a grupos que é mais frequente, tanto A como E, está afeta mais frequentemente as pessoas onde tem condições socioeconômicas baixas, que tem falta de higiene, onde tem dificuldade para aportar à população água potável e dispositivos para tratamentos de resíduos adequados. Onde tem situações que geralmente é mais frequente hepatite A. Mas é mais frequente também jardins, jardins infantis. devido à transmissão tanto por isso pessoas, tanto crianças que estão nas jardins como profissionais que trabalham com crianças, eles estavam em parte do grupo de risco também. Em relação a hepatite E, já ela também é transmissão da predomina orafical também, é menos frequente ali na Cabo Verde. nenhum desse que até evolui a cronicidade, mas só que hepatite E na grávida tem alto índice de letalidade, tem alta taxa de mortalidade. E vírus A não, já é resolução que até evolui a cronicidade, nenhum desse. Mas em relação a consequências que se tem no futuro e formas de apresentação, e vírus hepatite E tem maior letalidade na grávida. Nenhum desses que tem tratamento nem para vírus A nem para vírus G, porque isso resolve espontaneamente. E em relação ao vírus B. Mas antes de não entrar na B, portanto, já que você pega na A e E, porque a forma de transmissão é semelhante, não queria perceber. De uma forma geral, a não bateu aqui na discurso que você bate, em termos de que as hepatites virais, em termos de sintomatologia, é muito semelhante, numa primeira fase. Mas me está gostando de você explicar alguma diferença, alguma especificidade na relação da A e E, e não tendo o tratamento, portanto, como é que é feito o diagnóstico, como é que não é que não é que saber o que é lá e não o que é o outro. Aham. Em relação ao vírus A, na realidade, hepatites virais, em geral, esse tem uma forma de manifestação muito semelhante. Às vezes, só para a forma clínica de apresentação, é muito difícil estabelecer diagnóstico. Quase sempre tem que recorrer a exames diagnósticos, que pode ser tanto antígenos como anticorpos. Mas no caso de hepatite A e E, é testes rápidos, antígenos, que estão usados. Agora, no vírus de hepatite A, ou seja, hepatites virais, em geral, as formas de apresentação podem ser assintomáticas. A forma assintomática predomina geralmente na maioria de hepatites. tem que forma sintomática, já tem que forma anictérica, ou seja, sem íctor, e tem que forma que pode ter íctor. É o que tem que falar de trícea branca, trícea preta, que é um erro de conceito, porque trícea acho que se refere a íctoros, e íctoros nem sempre é específico de hepatites virais, por isso é que tem que ter cuidado, aqui pacientes por causa de óleo amarelo, está para tomar a meditero, porque íctoro pode ser a expressão de várias doenças, mais de 60 tipos de doenças, e o fígado é só onde aquele órgão que produz, que pode levar à presença de íctoro. Mas quando o senhor está a falar de trícea branca, trícea preta, o que ele está a falar concretamente? Acho que se refere à intensidade de íctoro e características de íctoro. Íctoro é a coloração amarela de pele mucosa, íctoro pode ter um cor meio verdoso, ou seja, um tinte mais intenso e outro menos intenso. E isso está relacionado com o fator e a causa realmente que se produz aquele íctoro. Por quê? Por exemplo, íctoro por causa íctoro verdínico, por exemplo, se associado mais a íctoros obstrutivos. Mas de uma forma mais simples, doutora, para poder entender exatamente o que você tinta a dizer. Na diferenciação, quando eu estou lá, aquela pessoa está mais amarelo ou menos amarelo? É isso? Sim. Por exemplo, hoje está um amarelo mais claro e também pode ter um amarelo tinte que corre amarelo e pode bater e intensifica. E também pode ter um tinte amarelo verdoso que está relacionado com o tipo de causa que se te leva à aparição daqueles sintomas ou pode estar relacionado com já seja ou porque tem um dano celular ou porque tem uma obstrução. Então, doenças que produzem cada um é diferente e nem tudo é por causa de hepatite. Ok. Bom, doutora, antes de não dar continuidade aqui aos outros tipos e acabar de falar desde o início em si, não estou fazendo umas pausazinhas, está bom? Para não continuar a nossa conversa. Vamos fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Chute. Manhã é dia mundial de hepatite e por isso a conversa de hoje é tudo à volta de hepatite. Não tem em direto e portanto se você quiser participar colocarmos dúvida, dar a sua opinião, sugestão para não melhorar ainda mais e para não poder trazer cada vez melhor informação. Poder te chamar para o número fixo que é 262-29-17 ou para o número móvel que é 953-39-38. Só dá uma chamadinha para participar ali em Manos para não ficar também mais animado e ter ali outras sugestões também para partilhar. Doutora, eu não estava na primeira parte então você está a falar concretamente de que os sintomas. você dizer que de uma forma geral que as virais é mais ou menos tudo igual em termos de sintomatologia mas concretamente quando eu estava a falar tonalidade de pele mucosas oi, boca, etc. Você está a falar de um amarelo mais cloro mais escuro enfim. Ok. Bom, começa logo a te explicar o que é que pessoas podem xinter? O que é que pode xinter? O que é que pode hoje uma pessoa que pode parecer homem pode ter? O que é que alguém pode xinter a hora que tem hepatite B ou que tem hepatite viral? Por exemplo, você está falando a maioria da infecção pode ser assintomática e são partes que podem dar sintomas que os sintomas que o doente ou seja que as queixas que o paciente pode xinter pode ser moda um simples gripe ou pensa-me simplesmente uma gripe que eu tenho ou então pode pensar-me simplesmente um quadro de gastroenteritis que eu tenho por exemplo pode ter falta de apetite pode ter vontade de vomita pode ter vômito pode ter dor na barriga principalmente localizado no lado superior direito do abdômen ou também pode ter mal-estar miálgia ou seja o corpo que pode mas a pessoa está a falar realmente agora tem agora aquela fase que é fase de íctero fase de íctero sim eu ia explicar isso antes aquela fase que já está bem parecido que os sintomas mais que inflantes inespecífico porque pareceu-me um gripe ou um quadro de gastroenteritis e também diminui de intensidade então também parece que é o cor amarelo de pele e mucosa ou seja ali na ódio na pele no corpo pode se a pessoa é mais clara pode notar fica um bocadinho mais amarelo agora nem tudo paciente que está apresentando de aquela maneira tem pacientes que pode apresentar que pode cachentinar tem pacientes que pode ficar só naquela fase assintomática e pode ter pacientes que tem um hepatite que nem se quer cada conta e tem aquela outra fase que é a fase de resolução de hepatite agora tem e tem aquela outra fase que é a resolução de hepatite onde já as pessoas os sintomas de tabata desaparecem agora tem muito tipo de variante por exemplo principalmente na hepatite A às vezes é mais frequente associada a hepatite A mas também pode parecer na hepatite E que é a hepatite colestásica que pode parecer também tem um chococera no corpo pode ter hoje fezes um bocadinho mais amarelo mais claro ou incluso pode hoje ele branco naquele caso é o nome que está usado é hipocólio ou acólio que ela é denominada a hepatite colestásica agora realmente uma hepatite aguda dura menos de 6 meses ou que ela dura mais de 3 meses já é considerada uma hepatite prolongada e o que se trata de que é a hepatite A e a hepatite E geralmente ela dura pouco tempo agora tem algumas outras manifestações que pode parecer talvez na uns mais na um outros mais na outro que por exemplo que as dores articulares reação de urticar mas em realidade pode parecer na qualquer um dos tipos de hepatite agora só que pode parecer mais na A ou mais na E mas pode parecer na qualquer um desses que é dores artralogias mialgias pode ter também diarreias e tem incluso manifestações atípicas de hepatite que talvez nem que até passou o meu é um hepatite e no entanto pode ser um hepatite de base por exemplo pode ser um síndrome de Guillain-Barré o que significa o que é que é um síndrome desse tipo o que é que pessoas estão sentindo é uma doença neurológica onde as pessoas estão a perder sensibilidade estão a perder mobilidade também progressivo e geralmente em que basta é área mais de neurologia mas também não tem que estar ciente não coisa tem uma forma muito preocupante de hepatite manifesta que é tão frequente na hepatite A nem na hepatite E que é a hepatite fulminante hepatite fulminante geralmente é onde tem uma destruição acelerada de parenquema hepático e é um sinal de mau pronóstico às vezes na hepatite A e na hepatite E é que a frequente passa na hepatite E é um bocadinho mais que na A mas na A geralmente é o que está associado a uma hepatite B e por isso por exemplo que já existe pacientes que têm hepatite B alguns países já vacinam contra a hepatite A mas nunca tem mas na realidade também acho que é tanto assim necessário porque um paciente uma pessoa que apanha hepatite A adquire imunidade por vida então acho que a maioria de pessoas já está imunizada adulto realmente mas tem que ser grupos de risco que seria bom se pudesse ter sido vacinado para evitar que um grupo muito pequeno já que o índice de incidência de hepatite fulminante é baixo então talvez só para que esse tipo de paciente ele é para prevenir que a hepatite fulminante mas às vezes nem todo paciente também que está desenvolvido mesmo paciente as vezes que tem hepatite A e hepatite B nem tudo nunca pode catatigar o valor de hepatite fulminante agora mas a questão portanto isso é com relação a A e E mas moda não é na vida e o senhor dizer A e B que é o mais frequente que você concordar portanto falando agora do B que é aquele que não tem vacina não pode prevenir de alguma forma mas ainda assim você também tinha dito que não tem bastante casos de hepatite B ainda tendo a vacina no plano nacional de vacinação sim ainda a prevalência de vírus B ou seja vírus B é mais frequente na Cabo Verde é o único que é mais frequente na Cabo Verde apesar de não ter vacina e vacinas altamente efetivas e mesmo assim não ter vírus B acho que isso está relacionado com os outros mecanismos de transmissão claro de hepatite porque na realidade vacinação também é mais abrangente a crianças sim que nascem e incluso a portador a filhos de mãe portadoras de hepatite B também então tudo que as medidas lá tem estado na realidade a maior parte de pessoas que tem hepatite B é adulto porque bem desde aquele tempo onde vacinação ainda catabrangeva catabrangeva toda a população é por isso que a OMS tem programado para 2020 todo paciente que é hepatite B ter sido feito diagnóstico e tem disponível esse tratamento em relação a se você responde a pergunta sim sim não você falar portanto a vacinação é para criança mas lá como queria dizer antes que estava abranger tudo mas hoje em dia já sim então aquele vacina que não está a fazer de criança e tudo que as doses que não está a fazer ainda não está a fazer força enfim tudo está a prevenir nós mais tarde também tem um desenvolver a doença sim sim mas que ali se relacionar mais a transmissão perinatal corta ciclo de transmissão perinatal tem vacina para crianças que estão nascendo e também tem aquela vacina que está aplicada nas primeiras horas de vida e tem imunoglobulina inclusive nas filhas de mães portadoras de hepatite B e ainda pode ser aplicada às vezes apesar de que ainda é tão difundido porque tem tanto grau de evidência para apoiar que mães que geralmente têm maior carga de vírus durante a gravidez têm maior risco risco é maior de infecção e bebê é o que nasce e na realidade quase mais de 90% de crianças que nascem com a infecção para o vírus B evolui a cronicidade agora na adulto na realidade não tem alta taxa de prevalência por causa também de outros vias de transmissão porque transmissão para o vírus de hepatite B e transmissão para o natal já é menos devido a que as medidas que não refere antes mas ainda tem que exaltar o mecanismo de transmissão claro que é isso que está associado a conduta de atitude de risco como por exemplo já agora você está a passar a informação por exemplo promiscuidade sexual claro também tem apesar de que o vírus B está tão associado à transmissão parenteral porque tanto o vírus B como o vírus C essa forma parte de grupos de vírus que a transmissão é parenteral por via parenteral mas dentro de que via parenteral tem uns que são mais associados ou seja que a massa se produz por transmissão tem outro tipo de transmissão tem transmissão sexual tem transmissão parenteral tem transmissão parenatal que já não fala dele e também só que o vírus B está mais associado à transmissão sexual que é a transmissão parenteral e no vírus C está mais associado à transmissão parenteral e acho que a única razão de porquê não tem taxa de vírus C mais baixa por causa de tudo que as medidas que têm sido tomadas cortam aquele ciclo de transmissão parenteral que esse tratamento que sangue para uma transmissão parenteral se associar no máximo a transfusão de sangue ou hemoderivados ou fluidos contaminados então aquele tratamento aquele rastreio que está realizado a sangue doados para as doenças transmissíveis tipo o vírus B vírus C e sífilis HIV tem diminuído também transmissão parenteral acho que deve ser por isso que não tem menos mas o vírus B quando já não está falado a via sexual a coisa já muda de figura exato porque isso está relacionado com a atitude de pessoas mas também tem outras formas de transmissão que é parenteral que é por exemplo pessoas que estão usando tatuagem que estão fazendo tatuagem mas que estão usando produtos e materiais esterilizados para fazer ou então que são tóxicos dependentes que estão usando agulhas e jetam e às vezes as agulhas que estão usando é com a estere mas mesmo também compartilha de agulhas sim e às vezes é com agulhas trazadas apesar de que a OMS tem criado política para distribuir agulhas estere aqueles tóxicos dependentes já identificados e isso tem na prevenção que aumenta mais entrega mas acho que isso que está entrega 33 para cada pessoas identificadas que usa drogas injeção de drogas por via endovenoso com agulhas não estere então e também tem que exemofílicos pacientes que têm transtorno de coagulação que se sofre se recebe ou transfusão de sangue porque se tem transtorno de coagulação então tem aquele risco mas tudo que ele tem estado tomando medidas para cortar para diminuir aquele ciclo de transmissão porque talvez controlando vias de transmissão você consegue controlar incidência prevalência de quantidade de vírus de hepatite B que te bata surge bom portanto a não falar A, B a não falar C a não falar D agora E, F porque são cinco tipos que não tinha para falar hoje eu falaria A, B, C, D agora E E, F já quase que está falado na realidade na realidade muitos descrevem mesmo que cinco tipos de hepatite tenta fazer referência já que as outras F tem até quem que está referindo a hepatite G mas na realidade quem que está de prova de demonstrar é que cinco tipos de hepatite e aquela que aumenta faz mais ênfase sobre ele para criar políticas para reduzo já que mais de 300 milhões de pessoas está afetado mais de 328 milhões de pessoas declarado na 2019 está afetado por vírus de hepatite B e o vírus de hepatite C também taxa é alta agora em relação a vírus D na realidade ele é sempre também associado a vírus B porque por replica é mesmo ser um portador de vírus B e ele está afetado mais de grávidos e tem maior taxa de mortalidade e não há grávidos apesar de que todos os grupos de riscos que é para o vírus B também é grupo de risco para o vírus D agora em relação ao diagnóstico de que as hepatites virais tanto o vírus A como o vírus E e como o vírus D está usado testes de antígenos para fazer hidratação e os testes rápidos não é a moda que acho que não estou a fazer por exemplo para Covid também está usado testes rápidos mas já para anticorpos ou seja para determinação já de PCR já é só para vírus B e vírus C e tem a importância porque tem pessoas às vezes está chegando na banca de urgência com medo para a moda às vezes está somatiza está chegando com dor na cabeça entra na internet dor na cabeça dor no corpo depois de ter tirado um conduto de risco está pedindo para fazer exames de hepatite para a moda algo que perguntasse tem aquele antecedente de ter tirado aquela conduta de risco e na realidade tem aquele período de incubação que pode ser logo que esteve em contato para fazer aquele exame para fazer o diagnóstico e seria quanto tempo doutora já agora se está com alguma pessoa está pensando nisso sim está varia por exemplo aquilo que massa preocupa pessoas é que esse que tem a transmissão sexual massa associada a vírus B não vou pensar na B exato era isso que eu quis dizer mais ou menos para esse vírus qual é que é o tempo de incubação para uma pessoa saber se ele tem quando se ele teve um comportamento de risco quando é que ele pode fazer um exame por exemplo bom o período para fazer de aquela incubação de 15 até 45 dias às vezes pode varia pode varia até 180 dias mas geralmente teste rápido na vírus B já a partir de 30 dias pode fazer para detação de antígeno ok então e na vírus D por exemplo vírus B que massa associada a transmissão sexual a partir de 30 dias pode fazer testes já o que é PCR ou seja determinação de DNA de vírus ou seja carga viral de vírus que ela já tem que tomar mais tempo então se teve uma atitude de risco é preferível passar às vezes o paciente chama no telefone doutora quer fazer testes de hepatite B quando que foi contato não para moda às vezes tem que esperar pelo menos um mês ou 12 meses às vezes esse que está quer fazer para ser tão invasivo de privacidade melhor esperar um mês ou melhor esperar dois meses para fazer testes o que é normal doutora sempre que a gente tem algum tipo de situação que está por nos cabeças risco ansiedade está a tomar conta medo está a tomar conta do que pode acontecer bom aproveitando então isso mesmo nós também agora lançar a dica da semana onde é que nós falamos de prevenção hepatite no hospital tem hepatite B na nossa tradição estava trice branco trice preto sintoma de um cor de burro médio que é normal hoje eu tenho seu corpo próprio botei no olho vermelho cuidado se eu tenho trice mas não passar um bocadinho não é falar um bocadinho novamente desse testemunho que o senhor tchá nos mas na verdade não crê tchá bisou até a questão da prevenção dica da semana hepatite hepatite C hepatite C ele é pouco comum agora qualquer forma de prevenir hepatite A nesse caso não tem que fazer não tem que ter cuidado com o saneamento básico porque se forma de transmite através de via fecal oral ou seja se não ingere alimentos e líquidos contaminados com fezes humanas que nesse caso tem aquele vírus então não deve sempre tomar água de boa qualidade quer seja água engarafada quer seja água fervida que tem mesma variedade e alimentos como frutas e legumes não tem que sempre na desinfecção de água na água colestívia em relação a hepatite B como se forma de transmite preferencialmente via sexual então aconselhamento e usa sempre proteção durante relações sexuais e também nesse caso grávidas que pode transmitir para seus filhos exerce um planeamento na gravidez com muita atenção muito cuidado sempre assiste tudo consultas em relação à hepatite C ele se forma principal de transmissão é através de contato com sangue e derivados de sangue que está contaminado então pessoas evitam partilha de objetos como por exemplo seringas agulhas que pode ser contaminado e lugares que está fazendo tatuagem por exemplo deve fazer esterilização desses instrumentos ou então os instrumentos descartáveis portanto foi dica da semana de hoje sobre prevenção falarmos-o de prevenção porque não quando o assunto é hepatite portanto doutora obrigada por você ter estado limano hoje ter participado ter explicado cada um deste tipo diferente de hepatite que normalmente a gente quer saber não é normalmente no comum está constituído 1,2,3 nem mais portanto é importante a informação que você trazer ali principalmente na véspera desse dia mundial obrigada por você ter aceito o convite mais uma vez portanto para quem que assiste o programa hoje não falar de hepatite principalmente de hepatite virais amanhã é dia mundial de hepatite e não tinha que trazer portanto esses hepatites virais que é o mais comum não quer dizer portanto que tem outros tipos mas as lhe é que as mais comuns e as que não está de bruçar mais frequentemente há-vos eu te ouvi com o santo doutor a dizer que as medidas preventivas a ser tidas em conta portanto não agir com mais responsabilidade não vacinar nos meninos não fazer sexo com proteção enfim alimentos tudo o que já foi falado em termos de prevenção medidas que têm de ser tomadas em conta até o próximo programa e tenha mais saúde